A gente fala agora de um assunto de interesse de muitos. Segundo o Índice de Confiança, Robert Half, 49% dos brasileiros aptos ao trabalho querem um novo emprego em 2022. Vamos conversar ao vivo? Repórter Michael Mendes, e qual a expectativa do mercado para isso? Esse ano a gente está falando aí de praticamente a metade da população. Exatamente, Adriana. Muitas pessoas esperam trocar de emprego em 2022. O mercado reage de uma forma até mesmo positiva para isso, já que a troca de emprego fala que o mercado está girando, o dinheiro está girando e que as coisas estão fluindo bem. O Instituto Índice Robert Half conversou com 1.161 profissionais em novembro do ano passado. 49% querem trocar de emprego em 2022. O principal entrave para muitos é o salário. Eles querem melhorar o salário. Já que a pandemia fez com que novas vagas fossem abertas, mas o salário não era tão atrativo assim. Cerca de 17% querem a qualidade de vida. A troca de emprego representa isso também. Dependendo do emprego que a pessoa arruma, né, Adriana? Ela pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Ou acordar um pouco tarde, ou acordar um pouco mais cedo, ou chegar até mais cedo em casa. Então, é a perspectiva do mercado agora para 2022, já que muitas pessoas devem mesmo trocar de emprego. O principal é a qualidade de vida.